E quem é que não lembra desse nosso primeiro herói, um dos primeiros heróis, né? Eu vou chamar de vigilante rodoviário, mas é o meu herói, né? Bom, na verdade, nós somos os primeiros na América Latina, não é, Otávio? E nós fizemos isso para preencher aquela lacuna que a televisão brasileira tinha. Ninguém falava português, as cidades eram todas estrangeiras, e o Alfredo Palácio e o Juário Fernandes criaram esse personagem, e eu ganhei esse presente, e hoje, 43 anos depois, a gente ainda é reverenciado. O cachorro parece que não é o mesmo, né? Mas era igualzinho, né? Parecidíssimo, né? Ele foi lançado quando, em que ano? Em 1961. Depois foi exibido na TV Cultura, quer dizer, foi primeiro na Tupi, que era a única rede, e depois a Cultura reprisou, e depois foi exibido duas ou três vezes, até a última vez foi na Globo, em 76. Quantos episódios foram rodados, foram filmados? 38 capítulos dos 39 propostos. Além de ser uma grande novidade, nós criamos um estilo, porque a televisão era romântica, e o herói caiu o cap dele, ele apanhava também, e ele era normal. Então foi uma criação de um personagem que marcou época. Você imagine que até hoje, quando a gente viaja, esses últimos dois meses, eu viajei 4.600 quilômetros. Mas você hoje é contratado por onde? Qual a tua função hoje? Tu trabalha hoje? Não, eu na verdade, eu dou aula de legislação e principalmente de educação de trânsito. Mas não tenho patrocínio. É tudo sob a minha dispensa. O carro, a carretinha, e sem apoio de ninguém. Ó, dá uma olhada aqui, vem aqui. Carlos, por favor. Ele tá inteiraço aqui, hein? Você que chegou aí em casa agora, olha aí, ó. Tá tendo a oportunidade de conhecer aqui o carro do vigiante rodoviário. Você, na verdade, teve, gastou um bom dinheiro, né, pra poder recuperar ele, né? Com certeza. E além de gastar muito dinheiro, houve muita pesquisa. Foram cinco anos. Igualzinho da época. Igualzinho, absolutamente igual. Parte dele ainda é da série. E a outra parte eu tive que adquirir um outro veículo por causa dos vidros e algumas coisas. Que ano que é isso aí? É de 1960. Agora é o seguinte, você quando sai na rua é reconhecido pelo pessoal acima de 50, né? Com certeza. Quando nós viajamos, nós estamos ou com o carro ou com a farda e isso é plenamente identificável, porque é a farda que nós usávamos na polícia rodoviária. Falar nisso, essa sua farda é original. O cap tem quantos anos? 44 anos. O cap de 44 anos, você comprou ou ganhou na época? Não, era do DR, porque na época que nós começamos a filmagem, a polícia rodoviária pertencia ao DR. Passou para a Força Pública em 63. E infelizmente mudaram a cor da farda, né? Carlos, eu particularmente confesso a você que eu preferia muito mais essa cor de farda aqui, marrom, que eu acho mais poética e me parece que ela, junto ao negro do asfalto, é melhor que a cinza, né? Com certeza, além de ser visível, ela dá muito mais nessa parte do clima, esse tipo de tecido com essa cor, ele é mais saudável. Então, além de ser visível, ele é também muito bom para o próprio corpo do policial. Agora, fala uma coisa, o lobo da sua vida, cadê o lobo? O que aconteceu com ele? Olha, o lobo morreu em 71 e eu gostaria que esse, que é a quinta geração do lobo, se ele tiver 20% da inteligência do lobo original, eu já estou plenamente... O lobo era seu? Não, não era. Era do Luiz Afonso, mas ele convivia comigo e com o Ari, que era o diretor do filme. Então, nós tínhamos um entendimento maravilhoso. Muito inteligente, cachorro. Ah, demais. Foi o cachorro mais inteligente com quem eu já trabalhei. O meu, é que você não trabalhou com o Mookie. O meu cachorro, ele é muito inteligente também. O meu cachorro, quer ver, ó. O teu, o teu, é só se ele atende o comando de sentar, não? Atende? O comando de sentar? Como é que é? Senta? Sente, sit, sit. Ah, olha a diferença do meu, quer ver, ó. Mookie, senta, senta. Olha lá, viu? Senta, peraí. Mookie, senta, senta. Ok, viu? Vamos ver o que está acontecendo por aqui, porque aí estão parando ali, ó. Tem um guarda ali, ó. Olha lá, está trabalhando ali, ó. Bom, a gente puder conversar com eles, né? Pode. Vamos lá, não? Vamos agora colocar o guarda do século XXI com o do século XX. É, vai ser uma grande diferença. Olha só, agora o encontro do século XX com o século XXI. Olha só que interessante. O Pontes, hoje, o guarda, ele está com o vestimento, que na verdade tem nome de vigilante, vocês ou é soldado? É, agente, policial, militar, rodoviário. Policial, militar, rodoviário. Na época, Carlos, não era policial, rodoviário, militar ou era vigilante, rodoviário? No início da filmagem era só polícia rodoviária, era policial rodoviário. Aí em 63 passou para a Força Pública, que hoje é polícia militar, e se tornou um policial militar rodoviário. Agora, fala a verdade, eu gosto dessa farda, você gosta dessa, mas você tem alguma preferência entre as duas? Para você, tanto faz. Não, no meu gosto, eu acho mais bonita a farda antiga. É verdade, é a marrom, né? Olha lá, vai parar a abordagem, vamos esperar aí, olha, está aí. A abordagem do soldado Pontes. Gosto. Tem sinal para parar, olha lá, vai parar a abordagem, ok? A abordagem é feita com segurança, é um jovem rapaz. Vamos lá, vamos chegar lá. E aí? E aí? E aí? Que a mean, ó. E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto